Música Oi Gavia Kids Oração é a chave de tudo o que fazemos Quando oramos, nos conectamos com Deus Mais um AEPT Mais um ensino da palavra de Deus Mais uma oração Vamos orar? Querido Deus e Pai Obrigada por esse dia Pai maravilhoso que somos Deus Pai, gostaria de pedir a sua bênção Senhor Sobre a vida das nossas crianças E sobre a vida dos nossos pais Gostaria também de pedir a sua bênção Sobre a nossa bênção que está começando agora Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Amém Tchau Olá Gavia Kids Em todos os lugares criando Eu vejo as maravilhas de Deus Deus é tão criativo Uma coisa, tenho certeza Deus criou todas as coisas Está em Gênesis 1, 1 No princípio Criou Deus Os céus E a terra Eu já escutei Tanta coisa Que o mundo Foi criado de uma explosão Que houve Choque de pedras Ah É tanta coisa Nós sabemos Que Deus criou todas as coisas A Bíblia é verdadeira A Bíblia é a palavra de Deus Como diz em Romanos 10 Como as pessoas saberão sobre o nosso Deus Se nós não falarmos Mas para falarmos Precisamos aprender Hoje nós vamos aprender O que Deus criou E depois falarmos para os outros Legal, né? Perguntas Percebam o quanto Deus nos ama Ele pensou em tudo Criou um perfeito cenário Para o homem habitar Primeiro dia Luz e trevas Segundo dia Céu e águas Terceiro dia Terra Árvores Sementes E mares Quarto dia Os luseiros Sol Lua E estrelas No quinto dia Aves E peixes E no sexto dia Os animais Do homem Meu Deus Que tudo era muito bom No sétimo dia Descansou Contempou a sua obra E viu que tudo era bom Não esqueçam Grudem Gênesis 1 1 Na sua cabeça E no seu coração Tchau Tá na hora de louvar Vamos Levanta Vamos louvar a Deus Não tenha medo Não se desanime Não se desanime Não se desanime Não tenha medo Não se desanime Não se desanime Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Ele tem um plano Ele tem um plano Para a sua vida Para a sua vida Para a sua vida Um plano de esperança E de um futuro E de um futuro Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Tu me amas Me conheces Quer me mostrar Quem tu és Tu me amas Me conheces Quer me mostrar Quem tu és Tu me amas Me conheces Quer me mostrar Quem tu és Deus diz Seja forte Tenha coragem Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar E se eu ficar com medo? Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar E se eu ficar triste? Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar E se eu ficar doente? Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar E se as minhas notas Não forem boas? Deus diz Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar E se as coisas Ficarem estranhas? Seja forte Tenha coragem Estarei com você Em qualquer lugar Agora é comigo Seja forte Tenha coragem Não, não Peraí, peraí, peraí Não me corta, não Bem-vinda Casa dos Óculos E aí? Vamos ouvir uma história? Pois é Sempre vou estar com vocês aqui Mais uma vez Então Você já pegou sua Bíblia? Eu sempre tenho mais de uma Você sabe E a minha está aberta aqui Eu quero ver a história direitinho E hoje Olha o meu caderninho A gente tem que anotar Tudo que Deus fala com a gente Para a gente não esquecer O nosso convidado de hoje Ele gosta assim De lugares bem Com árvores Com plantas Então É o Uruca É um abutre Que tem uma história de vida Muito interessante Então ele é nosso convidado hoje Para a nossa história Vai abrindo sua Bíblia aí Já no livro de Marcos Capítulo 2 Do 1 até o 12 Deixa eu ver se é esse mesmo Olha o meu óculos aqui Do 1 ao 12 Certinho Olha que eu estou bem de memória Então eu vou pegar o Zoca aqui O Zoca O Uruca A casa do Zoca Gente O Zoca conversa com todos eles O tempo todo Então às vezes O Uruca Aí o Zoca aqui responde É uma coisa doida Vou chamar Uruca Você pode vir até aqui? É sério? É sério Então tá Vem cá O Uruca Gente Não assusta com ele Ele tem uma cara de bravo Mas ele é legal Tá? Oi Oi Uruca Ele é muito carinhoso Ele tem essa cara de sério Assim Mas ele é muito bonzinho Eu sou? É Você nunca machucou ninguém Não é? Não Nunca, nunca, nunca Ótimo É assim mesmo? Que legal Pois é Uruca Ali Naquele celular A gente está conversando Com muitas crianças Que estão te vendo agora É sério? É sério Ah Legal Fala oi para eles Oi gente Pois é Pois é Para fazer Ah, então tá legal Então tá legal Você gosta? Tô Sério? É novo Tá falando aí com o Zocca agora? Demorou Tá bom, Uruca Então vamos lá Jesus Ele estava chegando em Cafarnaum É longe? É Lá naquela época era tudo muito perto Então ele andava a pé Andava de barco Às vezes a cavalo Jumentinho Enfim Era tudo próximo ali à região Não é? Legal Eu iria voando É É, mas você precisa aprender primeiro, né? É Que legal Então o que acontece? Quando ele chegou em Cafarnaum Todo mundo ficou sabendo Que ele estava lá E aí a multidão veio e chegou Lotou a casa, né? Exatamente A casa estava lotada E não tinha como entrar Tanta A gente já percebeu Que muita gente tem fome de Deus Então quando você escuta Que ali está fazendo uma coisa de Deus Ai, todo mundo vai pra lá Já tem pessoas Que vão pra outro lugar Quando fala que é de Deus Já vira a cara Hum Já não quer nem saber Né? É triste É muito triste A gente deveria estar apaixonado Ai, sobre Jesus estou dentro Vamos lá É legal É legal Então quando chegaram lá Tinha também Senhores Doutores da lei Friseus Tinha gente Muito inteligente E tinha gente Do povão mesmo Que não sabia nada E queria prender Que nem eu Que nem os negros Né? É E aí o que aconteceu? Naquele momento Quatro pessoas Quatro amigos Vieram trazendo numa maca Um paralítico Oh, tadinho Ele não sabe andar Não, ele tinha um dodói na perna Assim Ele não podia andar Oh Mas ele não estava sozinho Não Não Não, ele tinha quatro amigos E colocaram ele numa maca Carregaram ele Nossa, não era pesado? Não, ele era leve Eu acho Que quatro carregando Divide o peso, não é gente? E aí quando chegaram Para levar o paralítico Para Jesus curar Não tinha para onde entrar Eles olhavam Estava lotado Estava lotado E aí não tinha para onde entrar Mas eles tiveram uma ideia Iam jogar ele lá? Não, Bruta Ah Ninguém ia jogar o valejado lá dentro O paralítico precisava de cuidados Então Eles subiram num telhado assim Na ele Na laje E aí tiraram assim Os pedaços Arrancaram ali A parte da telha E desceram ele Bem pertinho De onde Jesus estava Que legal Pois é Jesus ficou admirado De ver a fé Daquelas pessoas Daqueles quatro amigos E aí sabe o que Jesus disse? Sai daqui? Claro que não, Luca Jesus, ele se importa com a gente Ele sabe o que a gente está pensando Ele sabe a intenção E ele viu que aqueles Aqueles quatro amigos tinham fé Ah Então Jesus curou eles Curou Falou assim Estão perdoados Estão perdoados Estão perdoados Estão perdoados os seus pecados Acham? É O Jesus perdoa os pecados Legal É Mas tinha uns homens lá Doutores da lei Ficaram pensando assim No coração deles no coração deles No coração deles assim Quem esse homem pensa que é? Só Deus perdoa pecados Ele acha que é quem? Para ficar fazendo esses Estão perdoados os seus pecados Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando lá no coração deles E aí o que Jesus fez O que Jesus fez, Luca? Ele falou assim Por que vocês ficam pensando essas coisas no coração de vocês? O que seria mais fácil? Deus me deu autoridade Para perdoar pecados aqui Então Eu posso dizer Estão perdoados os seus pecados Ou eu posso dizer Levanta Toma o seu leito E anda Exatamente, Luca E anda E aí Ele olhou assim Tá bom Então, já que eu tenho autoridade Para perdoar pecados Ei, paralítico Levanta Toma o seu leito E anda Vai para casa Ele levantou Levantou Ah, você não é mal É verdade, Luca Na mesma hora ele levantou E quem estava duvidando de Jesus Ficou assim Hã? Então Tipo Se eu estivesse lá Acho que eles queriam feito essa cara Eu não sei se fizeram Mas ficaram bem sem graça E aí O paralítico levantou Curado Fui lá para fora Carregando A maca dele Todos os amigos Junto com ele Ficaram felizes De ver Que o anão Estava curado Gente Jesus tem autoridade Ele pode transformar A nossa vida A nossa vida Que às vezes não tem significado Como daquele paralítico Com Jesus passou a ter sentido Significado Que legal Eu quero Você quer? É Então tá bom, Luca É só você confiar E acreditar Que a autoridade está em Jesus Por isso que quando a gente ora A gente ora Em nome de Jesus Exatamente 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 Qual a autoridade Que o anão de Jesus tem Você pode orar pelos seus pais Você pode orar pelos seus amigos Você pode orar pelas pessoas Que estão lá no hospital Com o colite Dezenópolis E você pode orar Para que Deus cure Deus Jesus tem Toda a autoridade E foi Deus quem deu Eles são um Eles são um Tá bom? Essa é a nossa história de hoje Que Deus possa falar O seu coração Falou comigo Falou com o Luca Falou comigo também E Que a gente possa realmente Praticar A palavra de Deus E usar o nome de Jesus Com autoridade Contra todo o mal Contra tudo o que é ruim Pra gente poder Revelar Jesus Nesse mundo O reino de Deus Nesse mundo Agora você vai dar um tchau Tchau Um beijo pra vocês E até o próximo A casa dos óbvios É nossa Tchau gente Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos brincar de novo Nós vamos fazer um joguinho Quero ver se você vai saber fazer E se você vai conseguir Ele se chama Nas mãos de Deus Você vai precisar de Cartolina Ou uma caixa usada Cartolina branca Cartolina colorida Para enfeitar Dupla face Ou cola Canetinhas Para vocês que devem colorir Tesoura E umas continhas Pequenininhas Também para enfeitar Agora vamos partir Para a construção Do nosso joguinho Pronto Você desenha a sua mão Quase contorno Com uma canetinha Assim como Miguel Melê fizeram Depois se você quiser Enfeitar a mão Pode enfeitar Faça um furo Na mão Corte um pedacinho De cartolina Dessas caixas Que você tem em casa E faça um furo Também Nós vamos colar Atrás da mão Assim Recorte uma cartolina Um pouquinho maior Do que o seu desenho Da mão Nós vamos colar Aqui a mão Por cima Depois de colado Pegue uma Outra cartolina Do mesmo tamanho E faça Uma moldura Assim Trilhas para dar altura E vamos colando Em toda a lateral Desse retângulo Colocou Todas as tirinhas Para dar altura Na lateral Nós vamos decorar A nossa caixa de joguinho Pegue uma bolinha Coloque no centro No furinho E agora pode enfeitar A volta Com uns sanguinhos Paeteis O que você quiser colocar Pedacinhos de papel colorido Pode colocar Lelé Ó Vai botando Depois de você decorar Nós vamos colar O plástico Esse aqui é um acetato Ou então Um pedaço de alguma caixinha Que você tem em casa Uma bolinha Vamos colar aqui E por cima Vamos colar A nossa moldura Escreva num papelzinho Nas mãos de Deus Cole na moldura E agora cole a moldura por cima Depois de pronto É só jogar Você é essa bolinha Se você está nas mãos de Deus Os nossos problemas São muito menores Coloca a bolinha Coloca a bolinha E aí O que você tem que ver com você E aí Vamos colar aqui